Esse é meu rio Você sabe o que é Muay Thai? Pois é, existe um torneio de Muay Thai Um campeonato Cida Moraes esteve lá mostrando tudo pra vocês Ela descobre tudo que ninguém sabe Aí Cidinha, é com você Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom, Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martinho, da Mila, Paulinho, da Viola Esse é meu rio Das mulheres bonitas Do chope gelado Mas que volta fogo E Fláflou pra mim Que é sagrado o carnaval Cida Moraes, pro Gente Carioca Mostrando pra você Que Muay Thai Dá pé Tá com medo? Não, não tá aí A gente tá pronto sempre pra poder fazer uma boa luta Há quanto tempo você luta? Luta há 5 anos Então o coraçãozinho tá batendo? Muito forte Vamos fazer uma excelente luta aí Do adversário? Não vi ainda Eu não gosto de ver o adversário antes da luta não Gosto de ver depois Você faz alguma coisa antes da luta? A gente faz um aquecimentozinho De leve pra não cansar muito Gente Carioca é assim A gente mostra o que acontece No início Se formam os campeões Hoje aqui no caso A luta é Muay Thai Vocês vão checar comigo Vão conhecer essa luta de pé Olha só os campeões Que serão o futuro Vem comigo Quando você se irrita Você aplica esses golpes? Não Porque Hoje em dia O pessoal que luta Tá bastante consciente Então A arte marcial assim É mais como defesa Ou ir pra competição Até porque Quem luta não briga Os atletas vêm a competir Cada um vai representando a sua equipe Dá um melhor de si Na modalidade Muay Thai Acredito que estão todos bem treinados E vão assistir o espetáculo agora Você vai lutar hoje? Não Infelizmente não teve adversário pra eu lutar Não tinha na minha categoria Vamos explicar Não tinha peso Não tinha categoria? Isso Exatamente Os dois Que eu sou iniciante Aí o meu peso é 65 E não tive ninguém Professor Marcos Vidal Hoje uma homenagem é pra você Aqui nesse ringue, né? Isso Homenagem a mim Dos meus alunos Eu sou uma pessoa que não Não gosto muito de homenagem Assim, sabe? Mas eu sei que Eles gostam de fazer Com um agradecimento E até o idealizador do evento O Bruce O professor Bruce Foi um aluno meu Que eu dei oportunidade pra ele treinar Sempre treinou Começou do zero comigo Muay Thai Na verdade O Muay Thai antigo É uma arte marcial Que tem dois mil anos Mais ou menos Ele surgiu na Tailândia Como uma forma de guerra Uma forma Na época do povo lutar Tanto é que o Muay Thai Na Tailândia Era acompanhado também De armas e tudo Que as pessoas usavam Muay Thai pra guerra Então hoje você diria Que o percentual de mulher Que pratica essa luta É quanto? Pra campeonatos Tipo esse É muito pequeno ainda As mulheres geralmente Até entendem isso Que é um esporte De contato pleno Pra campeonato É pouco ainda Mas como uma forma De esporte Uma forma de Condicionamento físico É excelente E é uma adesão enorme Em academia Às vezes você tem turma Com mais mulheres Do que homens Uma aula de uma hora Mais ou menos Uma hora De uma intensidade média Pra alta Que é em média De 800 a 900 Quilocalorias Então pra redução De percentual de gordura E tonificação muscular Trabalho das qualidades Físicas básicas No ser humano É maravilhoso Por isso que as mulheres Estão procurando Cada vez mais o Muay Thai Obrigada professor Ian Esporte sempre Droga jamais O Wellington Já está todo caracterizado Já está com o coração dele Batendo a 190 por hora Fala Wellington Uau Ufa Conta pra gente Estamos aí Mais uma luta Graças a Deus Agradecer a todo mundo Aqui do Morro Agudo Professor Misael Que está me dando Essa oportunidade Muito obrigado Me fala Qual é a característica Para um grande lutador Para ganhar Ali no ringue É garra É garra Muita garra Foi E assim gente Está acontecendo Cida Moraes levando o que há de melhor no Rio E hoje É muita ação E emoção Luta Com certeza Você dentro de casa deve estar se perguntando E aí E aí tem mais É contigo agora Assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre às sextas-feiras No canal 14 da NET Um programa inédito Inigualável Ninguém faz igual Pois é gente Semana que vem tem mais Eu e Cida Moraes Estamos percorrendo Esses grandes acontecimentos Que acontecem aqui no Rio de Janeiro E nós estamos sempre atentos Cida não dorme mais Eu também não estou dormindo mais gente Nós temos um ônibus de dois andares Foi construído um terceiro andar Lá é restaurante, dormitório A gente descansa no terceiro andar do ônibus Dá super vídeo Pois é Semana que vem tem mais Mas Antes de acabar Eu queria fazer uma homenagem justa Esse homem de teatro Esse homem politizado Esse homem intelectual Para quem não sabe O teatro Oi Casa Grande Na primeira fase Antes dessa grande construção Dessa grande inauguração No shopping Leblon Ali do lado Ele abria as portas Ele seria muito atual hoje em dia Porque ele abria as portas Para bater papo Para falar sobre que tudo está errado No Rio de Janeiro Todos os debates Eram feitos no teatro Coisa grande Sempre as segundas-feiras E ele cedia o seu teatro Para mostrar O que há de errado O que hoje O pessoal está vendo nas ruas Está vendo no nosso estado No nosso governo Portanto Descanse em paz Grande amigo Grande intelectual Inteligente Homem que sabia das coisas Politizado Um homem de teatro Max House Proprietário do teatro Oi Casa Grande Sendo um dos melhores teatros Do Rio de Janeiro Descanse em paz Max House O programa foi para você Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacarepa Guar Rio do Mar Amor Coração do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo Frio Paqueta Jacarepa Guar Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Do Império Portela Salgueira E Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius Noel E Cartola Esse é meu rio De Martinho Da Vila Paulinho Da Viola Esse é meu rio Superfígio Locadora Grande acervo De DVDs E Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10 às 22 horas O melhor acervo do rio Ipanema Eumaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Supervígio Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Atenção Recado importante Para emissoras de TV Canais a cabo RTVs E produtores Em geral A Supervídeo Produtora Cria projetos E conteúdos Da captura A finalização Passando por todas As etapas Da produção Equipamento digital Para todo tipo De mídia E profissionais Altamente capacitados Consulte os nossos preços Temos larga experiência Em programação Regular de TV Entre em contato Conosco Supervídeo Produtora Telefone Zero Operadora 21 2267 1634 2267 1634 Supervídeo Produtora Equipe Altamente Especializada Equipamentos De última geração Guarde suas lembranças Para sempre Gravações De eventos Programas De reportagem Recuperação De áudio E fitas De vídeo Morfadas E danificadas Com o tempo Qualidade Profissional 2267 1634 2247 6017